Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Remato à Conversa. Eu sou a Ana Regina Ramos e como habitual estamos aqui para falar sobre futebol, para fazer aqui o resumo das jornadas, da jornada, neste caso da jornada 30, mais concretamente sobre a prestação das equipas da região norte nesta jornada e para fazer estes comentários tenho aqui como habitual o Eduardo Carvalho, do outro lado. Já estamos aqui, olá Eduardo, boa noite. Olá Ana, boa noite e um abraço especial a todos os que nos acompanham, particularmente aos apaixonados por futebol acima de todas as polémicas clubísticas. Ora, e como eu referi ainda agora, vamos falar aqui um bocadinho sobre o resumo do que se passou para as equipas da região norte nesta jornada 30. E por isso eu ia começar exatamente por perguntar relativamente a três equipas da região que à partida para esta ronda estavam pior classificadas. E estamos a falar do jogo entre Santa Clara e Boa Vista, que terminou empatado por 3-3. Portimonense, Rio Ave, terminou também empatado, mas a zeros. E o Gil Vicente Farense também a zeros, empatado. Como é que viste aqui estes duelos? Começando pelo Santa Clara-Boa Vista. Foi um jogo emocionante. Teve tudo um pouco. Acima de tudo, uma grande incerteza no resultado. Houve reviravoltas. E as equipas que, de alguma maneira, estavam intranquilas, porque vinham de séries de derrotas, digamos assim. E, sobretudo, o Boa Vista, que está numa posição na tabela mais complicada, podia, de facto, ressentir-se neste jogo. A verdade é que continuou, Gisualdo Ferreira, a não apresentar o mesmo 11, fazer várias mudanças para este jogo. Desta vez, acredito que uma equipa inicial mais próxima da que me parece a ideal para os xadrezados, Seba Pérez e, sobretudo, Paulinho, fazem crescer competitivamente esta equipa xadrezada. O Brasileiro, por exemplo, contribuiu neste jogo com duas assistências para golo. E a equipa apostou num bloco médio-baixo, num jogo mais direto para a Elis. Foi assim, aliás, que chegaram à vantagem. Com o Paulinho a descobrir o Honduranho, ele que derivou para o flanco, como tantas vezes durante este jogo, e solicitou-o em profundidade. Este, depois, em diagonal, driblou o seu opositor direto e rematou cruzado para o 0-1, com que os bovestejos se adiantaram no marcador. Ainda na primeira parte, o Santa Clara conseguiu chegar ao empate, mesmo ao cair do pano, um erro de Jackson Poroso e Lincoln, tecnicamente muito evoluído, fazer uso dessas suas características para empatar a partida. E depois, na segunda parte, mais uma vez, o Santa Clara conseguiu ter aqui o domínio da partida, mas o Boa Vista a criar muito perigo. Chegou a alcançar o 2-1, a equipa da casa, e depois, o Boa Vista, aos 69 minutos, restabeleceu o empate por intermédio de Sauer, livre direto, com a bola a bater nas costas do guarda-redes adversário. E, pouco depois, Elis chega mesmo ao 3-2, portanto, um novo volte-face nesta partida, e o bicho para este avançado hondureiro. E, novamente, de forma curiosa, novamente, a passe de Paulinho. Um golo também de belo efeito, um golo à ponta de lance, na cara de Marco Pereira, com frieza, conseguir aqui o 3-2. Depois, depois deste momento, os bovesteiros acrescentaram mais elementos defensivos, particularmente um central, o Devenis, recuaram no terreno, e os açorianos partiram em busca do empate, mais com o coração do que com a cabeça, mas foi mesmo a cabeça a permitir-lhes chegar ao empate, a cabeça de Fábio Cardoso, a aproveitar alguma desorganização defensiva deste adversário nesta partida, para fixar o 3-3 final, e, por isso, o Boa Vista não conseguiu, nesta partida, sair da zona de playoff, de descida, mas conseguiu um ponto importante, portanto, um adversário coletivamente superior neste campeonato. Relativamente ao portimonense-Rioave, foi um jogo equilibrado, com poucas oportunidades, um ligeiro ascendente para a equipa visitante. Fábio Coentrão voltou a ser aposta para extremo, por parte de Miguel Cardoso, mas desta vez não conseguiu marcar, partilhando com Guga as verdadeiras chances do Rioave em chegar ao golo nesta partida. Guga falhou clamorosamente a melhor ocasião de todo o jogo, para as duas equipas, e o portimonense que não conseguiu chegar muitas vezes à baliza de Keshek. Em duas das poucas ocasiões foram alcançadas primeiro por Fabrício, ainda na primeira parte, e depois na segunda parte com um jogado individual, que era, de facto, a forma que os algarvios conseguiam perigar mais a defensiva Rioavista, e foi a Elton Boa Morte, particularmente, na segunda parte, a conseguir o melhor lance por parte do portimonense, mas o Nulo acabou por manter-se até a final, e o Rioave volta a empatar, já vai em oito jogos seguidos sem vencer. Por fim, o Gil Vicente Farense, que foi um jogo também com esse ponto de contacto com o anterior, um jogo muito equilibrado, poucas oportunidades, mas neste caso o ascendente foi mais para a equipa da casa. Os jelistas criaram perigo em alguns momentos da partida, por parte, sobretudo, dos extremos, o Lorenzi e nomeadamente de Leoté, mas a melhor ocasião foi mesmo uma bola oposta de Pedrinho, um remate no meio da rua, enquanto que nos Algarviz o futebol ofensivo passava, como se sempre, pelo criativo Ryan Gold e o desequilibrador Mansilha, que esteve pouco tempo em campo, apenas 24 minutos, mas esteve perto de finalizar com o acerto, tal não aconteceu e a partida na segunda parte também manteve a sua toada, talvez um pouco menos intensa ainda e o 0-0 acaba por se ajustar àquilo que aconteceu no terreno de jogo, depois de duas derrotas o Gil Vicente volta a pontuar. Muito bem, e aqui falaremos, aliás, deixa-me só fazer aqui uma nota para os próximos jogos aqui destas equipas que referimos. O Boa Vista vai receber o tom dela às 21h15 desta sexta-feira, no feixe da próxima jornada e teremos também aqui mais jogos que quando esta edição for publicada, esta edição está a ser gravada na quarta-feira à noite, vai ser publicada na quinta-feira e por isso o Gil Vicente desloca-se à Madeira para defrontar o Marítimo e o Rio Ave recebe o líder do campeonato atual, o Sporting, e portanto, serão estes jogos que irão decorrer. Olhando para, agora, para os jogos que vão envolver as equipas da região que ainda estão a aspirar a qualificação para a Liga Europa, falamos aqui do Vitória e também do Passos de Ferreira que regressaram às vitórias com os conquistadores a serem anfitriões de um duelo da cidade de Guimarães. Claro. Sim, de facto, foi um derby, era um derby muito aguardado e que acabou por ser mesmo muito bem jogado, talvez, se não o mais, dos jogos mais atrativos desta jornada. O Moreirense assumiu o domínio da partida, tentando em posse controlar as operações e impor mesmo o seu jogo, mas a fluidez na posse de bola não era a melhor, sobretudo ao nível do passe e os vitorianos eram mais simples de processo, estavam a criar mais perigo até ao minuto 26, o minuto em que chegaram à vantagem. André Amaro capseou para golo após canto de roxinha e esse momento desbloqueou o jogo e desbloqueou também mentalmente uma equipa que tem estado intranquila. Depois, pouco depois, o Vitória acabaria mesmo por chegar ao 2-0 num remate do meio da rua de André Almeida, um excelente golo, talvez o melhor golo da jornada e a partir daí o Vitória acabou por, como o Vino tinha pedido antes da partida por se libertar, por se soltar e a partida foi correndo de feição. Na segunda parte, os cónicos estiveram mais incisivos, é verdade, mas o Vitória esteve muito bem a maniatar dentro do possível este seu opositor. Rafael Martins no Morirense esteve em destaque com duas boas oportunidades para reduzir a desvantagem, mas Bruno Varela esteve insuperável nesta partida e por isso o Morirense está agora no pior ciclo de resultados na época, com quatro jogos sem vencer, apesar do empate na ronda anterior diante do Futebol Clube do Porto e o Vitória de Imarães volta a vencer três jogos depois e alarga a vantagem perante um concorrente direto na luta pelo apuramento europeu. E depois é o jogo de passos. Exatamente. Relativamente ao jogo do Passos de Ferreira, tinha aqui um duelo complicado com o Belenenses um jogo muito amarrado na primeira parte. Os comandados de Petit são reconhecidos por isso mesmo, embora neste campeonato, sobretudo nesta segunda metade, tenha sido uma equipa também capaz de ferir os adversários, não só em contra-ataque, mas até em ataque posicional. Mas nesta partida os azuis optaram por uma linha muito recuada de cinco defesas, também as suas linhas, os seus jogadores muito juntos para dificultar, para empurrar o ataque paciense, pelo menos a zona não só a zona de construção como também a zona de criação da equipa do Passos de Ferreira. que, apesar da iniciativa, só na segunda parte conseguiu verdadeiramente criar desequilíbrios. Nesse período foi Stefano Eustáquio a assumir as despesas na zona deverálgica do terreno, um jogador sempre cerebral, mas tem estado um pouco arredado da sua melhor forma nas últimas jornadas. A verdade é que surgiu aqui neste jogo, sobretudo na etapa complementar muito bem a carregar a equipa e a 5 minutos do final do tempo regulamentar surge uma grande penalidade muito contestada pelo técnico da Bessade que acabaria mesmo por ser expulso e João Pedro muito bem a converter para o único golo da partida e por isso Passos de Ferreira volta a ganhar seis jogos depois e segue firme no quinto lugar da tabela classificativa. Muito bem. Aqui o Moreirense vai receber o Nacional esta quinta-feira às 15 horas portanto quando também esta edição for publicada já terá ocorrido este jogo depois às 20h30 também ainda antes desta edição ser publicada o Vitória desloca-se ao terreno do Farense o Passos de Ferreira vai fazer uma curta viagem a Braga para um duelo de equipas em zona de qualificação europeia e este será também um jogo que quando esta edição for para o ar já terá sido disputado. Quantas equipas norte-enhas mais bem classificadas falámos aqui do Futebol Clube do Porto que voltou às vitórias enquanto Sporting de Braga voltou a perder. E aqui sobre estes dois jogos Marítimo e Sporting de Braga e Futebol Clube do Porto Famalicão o que tens aqui a dizer sobre o que decorreu? Começando por este jogo na Madeira o Sporting de Braga tinha aqui a esperança de repor o resultado anterior que tinha sido um resultado desfavorável uma derrota frente ao Sporting um jogo que decorreu de uma forma em que o final acabou por ser muito penalizador para os arsenalistas que nesta partida apareceram dominadores novamente mas novamente também sem conseguir furar da melhor forma ou encontrar a melhor forma para furar a defensiva adversária o Marítimo é reconhecido por essa capacidade em defender bem sobretudo num bloco recuado e neste jogo acrescentou-lhe também uma boa definição das zonas de pressão e uma capacidade para sair com perigo para o contra-ataque foi num desses lances que na segunda parte aos 76 minutos Pelágio descobriu Joel Taguel ele que é figura da equipa nesta fase final da época tem sido absolutamente decisivo para os pontos conquistados pelos maritimistas e aqui o avançado conseguiu novamente marcar dribulando o esgaio e atirando para o fundo da baliza bracarense a ofensiva do Sporting de Braga acabou por se intensificar na fase final da partida mas era demasiado flanqueada muitos cruzamentos pouca assertividade na procura dos avançados e por isso segunda derrota consecutiva para o Sporting de Braga que ficou matematicamente arredado dos dois primeiros lugares quanto ao futebol com o Porto Famalicão um jogo mais um entre duas equipas norteinhas desta vez não era um derby da cidade mas mais um jogo interessante também bem jogado em vários momentos os minhotos não contavam com o influente Ruben Vinagre para a partida e Vieira apostou em Ivan Raimann que tem sido também muito importante nesta fase como falso nobre e o espanhol não esteve mal nessa tarefa a verdade é que Sérgio Conceição também muito bem desta vez a dar a titularidade na minha opinião já mais do que merecida a Francisco Conceição e a Tony Martínez o espanhol apenas em uma ocasião nos últimos jogos teve essa oportunidade e desta vez voltou a mostrar que é uma aposta acertada inaugurou o marcador logo aos 8 minutos muito bem a aparecer uma ponta de lance a finalizar e esteve muito bem na dupla com Média Taremi foi uma dupla de facto profícua algo que tem faltado ao Futebol Clube Porto em muitas ocasiões a meio campo Sérgio Oliveira surgiu no banco de suplentes desta vez e Marco Gruites voltou a ser aposta por parte do treinador portista e esteve muito bem talvez o melhor jogo pelo menos um dos melhores certamente desde que o Sérgio chegou ao Futebol Clube Porto iluminando a equipa meio campo com uma exibição muito competente não só no capítulo defensivo como ofensivamente ele que marcou o golo da vitória aos 75 minutos o golo que deu o terceiro golo o terceiro tempo para os azuis e brancos já depois de ainda na primeira parte Ivo Rodrigues ter empatado livre aos 44 minutos num lance em que Marquezine pareceu algo mal batido e também na segunda parte Meditareme ter conseguido recolocar os dragões em vantagem na partida Cruites fez então aos 75 minutos o terceiro golo e depois o Famalicão conseguiu o 3-2 aos 90 mais um e ainda ameaçou depois desse golo de Anderson Oliveira mais um ainda ameaçou o empate que seria dramático para a equipa do Futebol Clube do Porto no entanto acabou por o resultado terminar em 3-2 segundo resultado negativo em duas jornadas para o Famalicão que no entanto seguem com uma podem olhar de uma forma positiva para o que resta do campeonato na luta pela manutenção e o Futebol Clube do Porto depois um empate muito comprometedor na jornada anterior volta a vencer Muito bem e aqui falando do Famalicão vai receber o Santa Clara na sexta-feira às 19h o Sporting de Braga vai ser visitado pelo Passos de Ferreira como eu referi num jogo que terá lugar já depois da gravação do programa desta semana e o Futebol Clube do Porto vai deslocar-se ao Estádio da Luz esta quinta-feira também já ainda antes desta edição ser publicada esta quinta-feira às 18h30 no jogo grande desta jornada e agora relativamente aos destaques agora sim relativamente aos teus destaques queria saber o que é que trouxeste nesta edição relativamente ao teu remate de Trivela O meu remate de Trivela vai para o grande golo de André Almeida que deu 2-0 ao Vitória de Guimarães na partida com o Moreirense era uma partida como há pouco referi muito importante para as duas formações particularmente para o Vitória de Guimarães que tem de alguma forma a pressão de lutar pela Europa todas as épocas o Moreirense conjunturalmente encontra-se em situação de ameaçar esse apuramento europeu dos vitorianos e por isso era um duelo que podia perigar esse lugar esse quinto lugar aliás esse sexto lugar do Vitória de Guimarães que dá acesso à Conference League a nova competição da UEFA por isso foi um golo muito importante e um golo de um jovem que não tem estado sempre a um nível muito regular é natural também falamos de um médio jovem formado no clube mas que dá mostras de grande potencial e pode ser aqui um excelente trampolim para conseguir crescer definitivamente no contexto do clube e poder tornar-se um médio decisivo no Vitória de Guimarães E quando o teu remato ao ângulo? O meu remato ao ângulo vai para Stefan Eustáquio num ciclo menos positivo do Passos de Ferreira era muito importante poder vencer este jogo referente ao Belenense Chade Passos que apesar da margem que que era confortável a partir da presta jornada no quinto lugar da tabela classificativa não podia continuar não podia prolongar esta série negativa em que em que se via por isso Stefan Eustáquio foi instrumental para pelo menos na segunda parte desta partida com o Bessat carregar a equipa rumo a um resultado positivo único que pode ser considerado positivo sobretudo em casa para o Passos de Ferreira que é a Vitória excelente jogo deste que é um dos melhores jogadores da época no campeonato muito bem e o teu remato final? o meu remato final vai para o jogo que está já está já aí este grande duelo de Colossos entre Benfica e Futebol Clube do Porto que vai ser certamente decisivo para a classificação das duas equipas no campeonato o Porto está a quatro pontos à frente do Benfica a entrada para esta jornada 31 e tem a possibilidade de alargar para sete pontos vencer ou pelo menos empatando manter essa distância pontual que poderá ser decisiva mesmo em quatro pontos poderá ser decisiva a faltarem três jornadas para o final do campeonato quanto ao Benfica vencendo poderá criar uma pressão muito muito forte no Futebol Clube do Porto até porque caso consiga essa vitória o empate pontual no final do campeonato daria face ao empate no jogo da primeira volta daria vantagem no confronto direto para o Benfica e por isso uma pressão muito alta que o Benfica colocaria sobre o Futebol Clube do Porto nesse caso em caso de vitória é um jogo que tem todos os ingredientes para ser um grande jogo eventualmente não um perspetivo que venha a ser muito bem jogado mas taticamente poderá ser muito rico e também um jogo muito emotivo em que o Futebol Clube do Porto jogará certamente com dois resultados possíveis muito bem resta-me agradecer os teus comentários como sempre e também lembrar aqui os nossos ouvintes que podem sempre assistir a estas edições que gravamos do remato à conversa que serão sempre publicadas no nosso site em jornal referência.pt nas nossas redes sociais Facebook Instagram Twitter e Youtube no nosso canal do Youtube estas edições costumam ser gravadas ou em simultâneo para o Facebook e para o IGTV ou então apenas para o Facebook como é o caso desta mas que será depois publicada mais tarde no IGTV podem aceder a todas que já estão publicadas em jornalreferência.pt onde podem também consultar outras informações e conteúdos sempre sobre a região norte por isso obrigado por estarem nesse lado e até à próxima edição Tchau